Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa de estilo de vida. E nós vamos falar hoje sobre silício e colágeno. O que é o silício? O silício é o mineral, é um oligoelemento no organismo, ou seja, o organismo precisa de quantidades muito pequenas de silício, mas precisa para funcionar direito. Então ele é um dos oligoelementos juntamente com o selênio, o boro, o vanádio, o cromo, o cobalto, o cobre, o ferro, o iodo, o flúor, o manganês, o molibdênio e o zinco. Todos eles são oligoelementos, são minerais que são necessários em pequeníssimas quantidades no organismo para efetuar reações químicas. O organismo humano possui cerca de 1 grama de sílica em todo o seu interior. Então um corpo que pesa 100 quilos vai ter cerca só de 1 grama de silício na forma de sílica, que é o dióxido de silício. Então sílica e dióxido de silício são a mesma coisa, é o silício ligado a duas moléculas de oxigênio. A maior parte da sílica está na forma de ácido ortocilicílico. O que é esse ácido ortocilicílico? Ele é a junção do dióxido de silício com ácidos orgânicos. Então esse ácido ortocilicílico está na pele, ele está presente nos cabelos, nas unhas, nos ossos, nos tendões, nos grandes vasos na horta, por exemplo, no fígado e nos rins. E para as pessoas em geral, a maior fonte na alimentação de silício são as cervejas, as bananas e as vagens. Então esses elementos possuem o silício e as pessoas consomem com mais frequência esses alimentos, por isso que são fontes mais comuns na alimentação de silício. Porém vou dar uma lista de outros alimentos que são ricos em silício daqui a pouco. Nós temos esses alimentos aí, por exemplo, o morango é rico em silício, o aspargo, a grama de trigo, que é uma espécie de grama que na realidade é o vegetal de onde vai nascer o trigo, a couve-flor, o ruibarbo, a selga, o espinafre, a cebola, a cavalinha, que em inglês é o hostail, o nabo, o broto de feijão, a manjerona, que é um derivado que é parecido com o manjericão, o tomate, o rabanete, os pimentões, o pepino, que eu tinha esquecido, que está em inglês é o cucumber, o repolho também é uma fonte importante de silício. Então esses aí são os alimentos que vocês podem estar comendo para repor o silício. Qual é a função do silício? Silício é parte do colágeno, e o colágeno são proteínas estruturais do organismo que tem como função a função de ser a argamassa do corpo. Então o colágeno tem essa função estrutural no nosso organismo, ele faz parte do tecido conjuntivo, a maior parte do tecido conjuntivo ou conectivo é feito de colágeno. E, por exemplo, outra proteína estrutural que nós temos no corpo é a lastina. Então para que se forme o tecido conjuntivo ou conectivo que dá sustentação aos ovos e tecidos, é fundamental que haja colágeno e o colágeno precisa do silício. Então o colágeno responde por 30% de toda a proteína do corpo. Então seria a seguinte comparação, assim como o concreto precisa de vergalhões de aço para dar sustentação ao concreto, o corpo precisa do colágeno para dar sustentação ao corpo. Então nós temos basicamente 20 tipos de colágeno, são 5 tipos de colágeno que vão perfazer 99% de todo o colágeno do corpo e 2 tipos somente vão perfazer 90% de todo o colágeno do corpo. Então apesar de ter 20 tipos, a maioria está entre esses 5 tipos aí. E o que vai variar de um colágeno para o outro? É a variação na sequência de aminoácidos. Então o colágeno vai ser composto por vários aminoácidos e dependendo da variação da sequência, você vai chamar ele de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. E esses aminoácidos são a glicina, a prolina, a hidroxplorina e a alanina. Então os mais comuns entre o 1 até o número 5 do colágeno é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Sendo que o tipo 1 e o tipo 3, eles estão em conjunto normalmente e estão presentes na pele, nos músculos, nos ossos, nos cabelos e nas unhas. Então o colágeno tipo 1 e tipo 3, normalmente eles andam juntos. E o colágeno tipo 2 é o colágeno que vai ser o responsável para as cartilagens e juntas do corpo, as articulações. E uma característica interessante sobre o colágeno é que ele começa a se reduzir no organismo a partir dos 30 anos de idade. E essa redução é de cerca de 1% ao ano. Porém, a partir dos 50 anos tem uma queda abrupta dos níveis de colágeno no organismo. Então pessoal, vamos falar rapidamente onde estão concentrados os colágenos tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Está o tipo 1, ele é mais abundante, ele está presente na pele, nos tendões, nos ligamentos, nos ossos, nos dentes, nos discos intervertebrais. Ele é um colágeno importante na indústria de pesquisa. O colágeno tipo 2, ele é menos abundante e está mais nas juntas, nas cartilagens, como eu falei, também está nos olhos. E ela é importante para o tratamento de artrite, celulite e cirrugas, como eu falei na live do domingo passado. O colágeno tipo 3 é o segundo colágeno mais abundante e está presente nas paredes intestinais, nos músculos, nos vasos e presente junto com o colágeno tipo 1, como eu mencionei. E ela é interessante como suplementos para ossos, peles e músculos. Então, isso aqui é uma outra tabelinha, mostrando também a distribuição dos colágenos tipo 3, tipo 4 e tipo 5. O tipo 4, por exemplo, está presente em rins e órgãos internos e o tipo 5 na superfície de células, cabelo e placenta. Então, esses são os 5 tipos de colágeno mais comuns. O ácido ortocilicílico, que nós vamos chamar agora, a partir de agora, de osa, que é uma sigla, ele vai estimular a produção de colágeno tipo 1. Então, é interessante você consumir o silício nessa forma para aumentar a produção de colágeno tipo 1. E o osa, associado à colina, que nós vamos usar essa sigla agora, CH-OSA. Se você usa ele por 20 semanas, tem trabalhos mostrando que ele vai melhorar a superfície da pele e as propriedades mecânicas dessa pele. Então, vai melhorar a regeneração e a síntese de colágeno, pelo aumento dessa substância hidroxiclorina, que é um dos aminoácidos presentes no colágeno. Em outro estudo, o CH-OSA melhorou a aspereza da pele e também melhorou as propriedades mecânicas da pele. Em relação a unhas, o CH-OSA, que é o ácido ortocilicílico com a colina, ele melhorou as unhas e o cabelo quebradiços. A sílica previne rugas na pele para dar suporte à produção de colágeno. Então, a gente sabe que realmente o silício tem esse efeito de melhoria na pele, nas unhas, no cabelo, tá? Já que o colágeno é formado pelo silício, por proteína e pela vitamina C. Todas essas substâncias são importantes para formar o colágeno, tá? Então, o silício pode prevenir pele seca, prevenir rugas e aspereza da pele. Então, isso aqui é uma imagem mostrando que quando você envelhece, a sua pele se torna mais enrugada, né? Você começa a ter rugas, tá? Por ações do envelhecimento, tá? E diminui a espessura da derme por diminuição do colágeno, tá? E também os vasos sanguíneos vão diminuindo essa região pelo envelhecimento. E o silício tem a propriedade de reverter esses efeitos do envelhecimento. O silício melhorou o crescimento capilar, a espessura e o comprimento dos pelos e a força tensa dos pelos, tá? Por quê? Porque o silício melhorou a produção de colágeno, aumentando o volume da papila capilar e, dessa forma, aumentando o tamanho do pelo, tá? Portanto, o silício melhora as propriedades mecânicas da queratina também, que é a principal proteína que dá estrutura para o cabelo. A gente sabe que os ossos precisam de boro, de magnésio, de cálcio, de vitamina D, vitamina K, vitamina A, hormônios e silício para ter boa saúde. Então, tudo isso é importante, tá? Em lives anteriores eu falei a respeito da importância do boro, do magnésio, do cálcio, da vitamina D, da vitamina K2 e dos hormônios. O silício, agora, é o destaque de hoje, né? Então, em mulheres menopausosas, foi observado alguns trabalhos que, se você associar, além do estrogênio para essas mulheres, o silício, você vai ter um aumento da densidade óssea, tá? Em vários trabalhos, o silício aumentou a densidade óssea do fêmur, aumentando, então, assim, a densidade óssea, evitando a osteoporose, tá? Então, isso aqui são duas imagens mostrando um osso normal, que tem adequada quantidade de silício, e um osso com fraqueza, um osso fraco, osteopenia, com baixa quantidade de silício. É importante você associar o silício, a vitamina D3, o magnésio, o cálcio e a vitamina K2, né? Para que você tenha uma boa densidade do colo do fêmur em mulheres menopausadas, tá bom? E nas juntas, o silício foi observado que preserva o espaço articular se você usa o silício em conjunto com a glucosamina. Então, é uma boa ideia você usar a glucosamina com o silício para melhorar as juntas das pessoas. E também é importante em tendões, tá? Fizeram estudos em ratos, em que danificaram os tendões de aqueles dos ratos, e perceberam que você colocando o silício, acelera a cicatrização desses tendões, tá? E o silício pode proteger contra a doença cardiovascular, em conjunto com o magnésio, com o vanádio, o cobalto e o manganês, tá? E tem as propriedades também de melhorar o HDL, que é o colesterol dito bom, né? A gente sabe que não é bem isso, e baixar o LDL e o colesterol. Ele pode ter ainda efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? Ele compete com o alumínio, então vai atrapalhar o acúmulo de alumínio no cérebro, que isso é uma ótima notícia para quem tem doença de Alzheimer. Então, existe uma suspeita que o silício pode prevenir o Alzheimer, tá? Porém, isso é uma controvérsia, porque não se sabe exatamente até hoje se o alumínio é causa ou é consequência da doença de Alzheimer. Mas, seria interessante ferramenta no futuro para prevenir a doença de Alzheimer, ao impedir que o alumínio entre dentro do cérebro, tá? Então, quais são os sinais físicos e sintomas para quem tem deficiência de silício? Um dos sinais é a perda de cabelo, outra é o cabelo quebradiço, cabelo fino, né? A pele fina, uma pele irregular e fraca, né? Unhas também são quebradiças e não homogêneas, que têm áreas mais transparentes intercaladas com áreas menos transparentes. Ossos fracos, né? Aquela corcunda, né? Ossos mais finos, história de fraturas nos ossos, história também de malnutrição, desnutrição, né? Isso aí pode ser um fator de deficiência do silício. É observar deformidades na base do crânio, em ossos periféricos, juntas mal formadas, redução de conteúdo de colágeno em cartilagem e também osteopenia, que é o osso fraco, e osteoporose do febre. Então, esses são sinais de deficiência de silício. Quais são as formas de administrar o silício? Você pode administrar IV, podemos fazer o silício na forma intravenosa, em ampolas de 2ml, concentração de 5mg por ml de silício. O bambu, ele é rico em silício, então você pode ter uma manipulação, você pode mandar fazer manipulação de bambu, que tem 75% de silício. O silício pode ser administrado também na forma de silício esquelato, que é ligado ao aminoácido. Existe a forma também de silício estabilizado com colágeno marinho, que no Brasil é vendido como ex-nutrimente, uma das mais comuns de você repor o silício. E você tem também o silício ligado à colina, como eu falei, o ácido orto-silicílico ligado à colina, que hoje é a forma preferível de fazer a reposição do silício. A cavalinha, que é o Exetum arvense, ou o horse tem em inglês, ele é rico também em silício, então você pode fazer um extrato de cavalinha, que é uma planta, que vai ter uma quantidade boa de silício. E existe um produto no mercado também chamado LN2-In, que é o bisglinato de silício, que tem L-taurina e panaxiginzen. Isso é uma outra forma de você administrar o silício. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa live, abraço, tchau, tchau. Tchau.